Em contrapartida, André está motivado para voltar depois de marcar o gol no último jogo, depois de um jejum tão grande que tinha sem marcar. Acompanhe a matéria. Um amarelo, depois confusão e em seguida vermelho. No jogo que o esporte venceu Santa Cruz e garantiu a vaga na final do Nordestão, Richelli comemorou bastante. Tirou onda de tudo que é jeito. Só que toda a ação gera uma consequência. Além de ficar de fora dos dois jogos contra o Bahia, o volante pode pegar um gancho maior. O árbitro Pericles Bassols colocou na súmula que o jogador teria feito gestos obscenos para a torcida rival. Bronca, né? Mas esse problema vai ficar para depois por enquanto. Porque domingo, o esporte já joga a primeira partida na final do Pernambucano contra o Salgueiro. A partir do momento que acabou o jogo, a gente comemorou no vestiário, chegou em casa, dormiu, voltou aqui, já é pensando no Salgueiro, já é viver essa final aí do Pernambucano. Para o jogo de domingo, Diego Souza e Ronaldo Alves estão lesionados e devem ficar de fora. Diferentemente de André, que está feliz da vida por voltar a marcar depois de 11 jogos. Mesmo assim, o atacante não poupou críticas à organização do estadual. Fazer o segundo jogo da final no dia 18 de junho, tira o brilho da competição. Esse tempo todo, acho que é ruim para a gente, que já vai estar no meio de uma outra competição. É ruim para o Salgueiro, que vinha num bom campeonato aí, na empolgação da torcida deles. E querendo ou não, tira um pouco do brilho da campanha que eles fizeram e da nossa também. Polêmica à parte, André promete brigar pelo título. Continuar fazendo gols é o grande objetivo para manter a crise longe da Ilha do Retiro. Uma coisa que eu aprendi no futebol é que o ambiente bom é de vitória, né? Então a gente tem que se acostumar a vencer. Obrigado. Obrigado.